Olá meus amigos do YouTube, olha só que beleza, 200 vídeos Estou passando aqui para comemorar, juntamente com vocês do YouTube Vocês que me ajudaram e sempre estão me ajudando a fazer o que? A produzir conteúdo Já pensei algumas vezes em parar, mas de repente vem uma pessoa lá de longe E fala assim, Paulo Emílio, eu... Puxa vida, me ajudou tanto aquele vídeo do telhado, aquele vídeo do Granelite Aquele vídeo do pau de pedra, aquele vídeo da concretagem de laje que explodiu Não sei porquê, mas não tem explicação Nossos vídeos são vídeos simples, são vídeos filmados em 90% em uma câmera de celular E nós estamos aqui, nós estamos aqui juntos, sempre É interessante que agora há pouco eu olhei aqui Dia 23 de nove de 2017 Tínhamos 286 inscritos Hoje estamos chegando já na marca de 5.500 inscritos Para uma coisa pequenininha Que não tinha assim... Vocês percebem que o canal vai indo devagarinho Nós nascemos com 413 dons É isso mesmo, o ser humano nasce com 413 dons Se você não sabia E você é especial em alguma coisa Você é uma pessoa inteligente Nós somos inteligentes Então podemos produzir muito e colaborar com as pessoas Então estou dedicando esse vídeo a você que luta A você que batalha, a você que corre atrás A você que busca resultados para a sua vida profissional Estou aqui no meu humilde escritório Onde nascem as ideias, nascem os projetos Para passar para vocês uma imagem positiva Hoje, no último dia de 2018 Está chegando em 2019 Um ano fantástico Com certeza, no final do ano Se Deus quiser, nessa mesma data Estarei com mais um papel desse aqui E tomara que esteja escrito aqui 600, 700, 400 E vamos sonhando Sonhando paga para sonhar E eu não vou parar De forma alguma, não vou parar Vamos até o fim, tá bom? Muitos, olha aí Fogos já aí Chegando 2019 Estamos agora São 6 horas e 25 minutos No último dia aqui de Dezembro de 2018 Tá bom? Muito obrigado a todos vocês É um prazer Uma satisfação 2019 chegando Feliz ano novo para vocês, tá? Mais um vídeo aqui Espero estar sempre aqui Juntinho com vocês Ó, Deus abençoe E se inscreva no canal Quem não é inscrito ainda E por favor Eu continuo pedindo para vocês Para se inscrever, se inscrever Compartilhar nas redes sociais Compartilhar na sua rede social Compartilhar com os amigos No Instagram Do Facebook Do Youtube Lá no WhatsApp também Assim você ajuda A alcançar pessoas Que precisam De um conteúdo Precisam de um certo Digamos assim De um serviço Lá Eu tenho que tirar uma dúvida Então de certa forma Essa pessoa é atingida E alcançada através Do seu Da sua colaboração Tá bom? Muito obrigado Ó, valeu Tá? Deus abençoe a todos vocês Um abraço Felicidades Até o próximo vídeo Número 201 Fica com Deus Um abraço